Cobá, laroiê, é chua já com dango, é chua, é chuchua não. Cobá, laroiê, é chua. Algum patacuri já se jace ao anegi, algum iê, patacuri já se jace ao anegi. Alaunche coqueodé, ode coque maior, oque arô, oque odé. Iarô boboi, iarô boboi, arô boboi. A toto ajuberu saquata, ajuberulona, ajuberu saquata, e a toto. O banixé caô, cabiesile, caôpaman, caôcabiesile, o banixé caô. Parrebelóia, olha-me seu lorum, epa rei, epa rei, olha. Ora yeiô, yeiô dofiderioman, yeiô minha dólar, ora yeiô. Eruia, eruia, odoia, salubananã, salubananã. Logum, logum, xeu eu babá. Epa, epa babá, xeu eu babá. Agogô-me para uma vez. Oléi, oléi, oléi Agogo, mi farum, odara, axé, morudo 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 O Chossi e Olbun Comen da mesma jutinha E O Mayá rie para esconder seu dolor O Yá Baila como o vento O Chun se baña com a miel para sentirse melhor Olba Se cortou as orejas para dar sopa a Changó Babalú Aye Elegua Orula e Orbatalá Sentados na mesma mesa Escuchan a voz divina de Olofo O Señor Me sendo mis manos ao viento Siento seu espírito Siento mi sangue revolverse em mis venas Mis sueños volar Mi santa danzar sobre a tristeza de un barracón Nace o amor ao cinzonte Nace a grulla en o monte E o negro prefere o tambor H Ache mamá Ache bebe Ache mamá Ache bebe Ache mamá Ache bebe Ache bebe Ache mamá 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 Ache mamá